Calhas, VCM, Calhas, VCM, Calhas, VCM Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos que foram feridas lá na cruz Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos que foram feridas lá na cruz Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Meus inimigos já se levantaram contra mim Sorrindo eles esperam que eu tenha um amargo fim Minha alma então implora estar juntinho a ti Por isso eu te peço, vem, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Meus inimigos já se levantaram Se levantaram contra mim Sorrindo, sim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Sorrindo eles esperam que eu tenha um amargo fim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Se bem tocar em mim, se bem tocar em mim, vem tocar em mim, se bem tocar em mim.